Mas é a história de filme, né, Josias? Ele vem, dá esse tiro e consegue frustrar esse mega assalto. E a forma como ele foi organizado me chamou muita atenção também. A organização do crime, né, Josias? É verdade. Essa modalidade de crime, ela sempre chama atenção pelo espalha-fato, né, Fabiola? E o Brasil vai virando um país de paradoxos constrangedores. Há tempos, disseminou-se a impressão de que o noticiário de política deveria sair na sessão de polícia. Agora, consolida-se a sensação de que as notícias de polícia vão acabar migrando para a editoria de economia. Esse documentário do UOL, sobre o novo cangaço, ele potencializa essa impressão. Dissecando esse caso de Arasatuba, que ocorreu como o Adorno nos contou agora em 2021, né, esse material do UOL, ele ilumina os bastidores de um ataque mal-sucedido que entra para a crônica como uma exceção que confirma o sucesso como regra desse empreendimento criminoso. De acordo com a reportagem, ocorreram três grandes ataques desse gênero por ano, desde 2015. Em 28 incursões, os criminosos roubaram 610 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Essa expressão, o novo cangaço, ela evoca aqueles saques praticados pelo bando do Lampião em povoados do Nordeste, ali na primeira metade dos anos 1900, né? Os novos cangaceiros, eles operam sob recrutamento das facções criminosas, os bandos são compartimentados, presos eventuais desconhecem a cadeia de comando, não são capazes de identificar os criminosos que estão acima deles. E para assaltar grandes cofres, o crime organizado modernizou a tecnologia dos ataques. Armamento pesado, eles subjugam a polícia local, amedrontam a população, fazem reféns, obstruem vias de acesso e assaltam bancos, empresas de valores, cooperativas de crédito. A dominação de cidades, Fabiola, para a prática de assaltos, é uma coisa brasileira e envolve investimentos pesados, em planejamento, em infraestrutura. Eu costumo comparar isso a uma startup. Essa expressão é importada do inglês, significa aí, numa tradução livre, começar algo novo no mundo dos negócios, né? Esse novo cangaço é um empreendimento do crime organizado que se desenvolve sob o estímulo de um Estado esculhambado. O Estado não consegue reprimir o crime e ele se desenvolve. No caso de Arassatuba, a coisa desandou graças à ação de um PM aposentado, que baleou dois bandidos, né? A quadrilha esperava subtrair ali 400 milhões de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e roubou 3 milhões de reais. Agora, isto é um empreendimento econômico. Virou um negócio. E o negócio cresce na proporção direta da incapacidade, à medida que decresce a capacidade do Estado de combater o crime. Então, daqui a pouco migra para as páginas de economia. A Fabíola virou um empreendimento de sucesso. É isso. Adorno, para quem quiser, o documentário está à disposição, está no YouTube, está na nossa página principal. Quando você abre a página principal, é a primeira reportagem aqui. A surpresa que frustrou um dos maiores roubos a bancos do Brasil. Um documentário de mais ou menos 35 minutos, é isso? Mais ou menos, é, né? Não. 29. Meia hora. Meia hora. Meia hora de documentário e que traz todos os detalhes. Parabéns, Adorno. Um beijo para você e até a próxima. Vale muito a pena, viu, Fabíola? Vale a pena. Você assistiu, assisti também. Muito bom, muito bem feito. Explica essa dinâmica do crime, né? E é uma trilha policial curiosa, né? Porque mostra a ação isolada aí desse PM aposentado. Muito bem feito. Material, vale a pena ver. Tá aí, Adorno. Obrigado. Eu queria só acrescentar o que o Josias mesmo disse. Porque o novo cangaço, o domínio de cidades, é uma evolução criminal. É resultado de uma incompetência do Estado de lidar com o crime organizado no Brasil. Porque, veja, nos anos 90, o principal crime a banco no Brasil era aquele crime que tinha o sequestro do gerente, que o cara entrava com bomba no meio do dia, fazia a pessoa ser fez ali dentro do banco. Passou esse tempo. Passou esse tempo e em 2000 começa o grande crime ser o crime do tráfico de drogas. E aí o surgimento e o fortalecimento do PCC e das facções locais, juntamente com as outras organizações da América do Sul. Em 2010, essas organizações ficam tão grandes que elas apostam totalmente no tráfico internacional de drogas. E a partir do tráfico internacional de drogas, esses caras que fazem os chamados novo cangaço ou domínio de cidades, são esses caras que ganharam muito dinheiro com o tráfico internacional de drogas, que eles acabam financiando ou fortalecendo esses novos ataques e empreitadas individuais, apesar de terem ligações com a facção. Então, ou seja, o que o Josias disse realmente faz total sentido. É uma prática frustrada do Estado não ter conseguido controlar esse crime organizado que hoje chega no seu ápice, que é o domínio de cidade ou o novo cangaço.